Riqueza, sucesso, vitória, alegria, estamos na Bahia, barreiras, posso declarar conscientemente, com plena convicção, que não existe barreira nenhuma que impeça que as opulências de Deus fluem no avalanche de abundância em nossas vidas. Paramos pra dormir num hotelzinho de beira de estrada, fui deitar com Deus, sozinho na cama, e acordei com um presente de ver logo pela manhã a mulher mais linda que conheci nesse ano, que tá aqui deitada. Sorria que você está sendo filmada. Bom dia. Bom dia. Meu povo, bom dia. Namastê. Sorria que você está sendo filmada. Vamos pra estrada. Vambora, acordando. Bom dia. Lamar, tá balançando o pé aqui, dando sinal que alguma coisa já entrou em atividade aqui nesse mecanismo de carne e osso. Mas é, meu povo, vambora, que esse ventilador aqui não conseguiu espantar as muriçocas, não. E a estrada nos espera. Tchau. 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 Tchau.